A partir de segunda-feira começa outra etapa de flexibilização das atividades econômicas no Estado e nós vamos conversar com Maíra Ficha, que é a Secretária Executiva de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Secretária, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos que estão nos assistindo na TV Jornal. Deixa eu logo colocar esse assunto das academias aqui com a senhora, porque é o seguinte, a Valkyria me colocou aqui no Twitter um questionamento sobre essas academias. Ela fala que está querendo a volta das academias, porque quer fazer ginástica e tal, e coloca aqui que o mais perigoso nesse momento é andar de ônibus, porque não ir em uma academia. E tem já algum protocolo para a volta das academias ou não se sabe ainda? Cardinô, com relação a esses assuntos da academia, é importante a gente deixar clara uma coisa. Ela estava prevista inicialmente a voltar mais lá na frente, na etapa 8. A gente hoje está na etapa 4, vamos passar para a etapa 5. Ela estava prevista para entrar lá na etapa 8. A gente fez uma série de conversas com representantes do setor, fizemos uma conversa muito ampla, participaram esportistas, participaram representantes de modalidades que treinam ao ar livre. Então, a partir desse debate, foi criado um protocolo e a gente viu que poderia antecipar. Então, na terça-feira foi anunciado que eles vão poder voltar, retomar as atividades. Hoje a gente está na 4, estamos indo para 5 na semana que vem e na próxima etapa já virá o retorno das academias. Que é a segunda-feira? A partir da segunda-feira, a gente entra na etapa 5 e volta a funcionar. As concessionárias já estavam com seus funcionários e agora vão voltar com 100%. E também os serviços de escritório, que antes não estavam autorizados a funcionar de maneira presencial, estavam no home office e agora estão autorizados a retornar com 50% da sua capacidade nesse primeiro momento. Tomada dos funcionários nos escritórios, né? E o que o governo tem de concreto sobre a reabertura dos bares, restaurantes? É outra reivindicação aqui para a gente. De novo, bares e restaurantes, foi outra conversa que a gente teve com o setor. A gente teve algumas reuniões, conversamos com eles, entendemos a necessidade, entendemos o formato que poderia voltar a funcionar quando fosse autorizado. Foram elaborados os protocolos e a partir daí também houve esse entendimento de que eles poderiam retornar antes do que estava previsto. Eles estavam previstos para voltar na etapa 7 e também vão voltar na etapa 6, junto com as academias. Então, eles já estão na próxima fase, que deve ter a data anunciada em breve. Eles já estão previstos. No caso, então, essa é a esperança que a senhora dá para os bares e restaurantes, né? Porque, muito questionamento sobre isso, porque o restaurante mesmo, que não é aquele de bairro, o restaurante mesmo, ele tem diversos protocolos na questão da segurança alimentar, na questão da higiene. E é exatamente isso que o pessoal questiona. Você vai para o bairro, está tudo aberto. E eu que sou uma pessoa que tenho todo esse cuidado, eu não consigo abrir. A gente entende, né, entende a insatisfação do setor. É uma situação realmente complicada, é uma situação difícil que a gente está vivendo, mas a gente tem que ir liberando aos pouquinhos, né? Nós queríamos poder estar liberando tudo, mas a gente não pode. A gente tem que liberar pouco a pouco para a gente poder garantir que a gente não vai ter uma subida muito grande do número de casos e precise fechar tudo. Então, tantos liberários e restaurantes já têm uma série de protocolos por conta da questão sanitária, de vigilância sanitária. Então, eles já seguem protocolos. Algumas coisas vão precisar ser adaptadas nesse momento. A gente já fez todo o diálogo com eles. Já temos lá um protocolo desenhado. E agora, né, a gente está na expectativa do anúncio da próxima data. Eles já estão na próxima fase. Então, a segunda-feira vão abrir concessionário, vão abrir escritório. O próximo anúncio já vai ser a abertura de bares e restaurantes também. Vai ser feito, provavelmente, a gente vai tentar colocar uma data na semana que vem. A gente vai dizer a data que esse setor vai estar autorizado a retornar. Eles já estão na próxima etapa. Uma pergunta, então, que já chegou aqui. Essa etapa já contempla esses quiosques em Boa Viagem, secretária? Essa questão toda da orla, da praia, de parques também, tudo isso está sendo tratado num protocolo à parte. Então, essa questão dos quiosques vai ficar sob a definição das prefeituras, dos municípios nesse momento. Então, diálogos vão ser feitos entre Estado e Prefeitura para ver qual vai ser o melhor momento. Eu não tenho como lhe dizer agora se vai ser já quando voltar restaurante ou não, porque a gente vai precisar estabelecer esse diálogo com os municípios. Secretária, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Cardinal. Boa tarde. Obrigado.